E aí pescadores, chegou mais um lançamento da família Nakamura, estou falando da Midgar SG. Mas antes de partir para os detalhes dessa carretilha, se inscreve em nosso canal, deixa um joinha aí para a gente, ok? Se surgir alguma dúvida sobre ela, é só deixar nos comentários, ok? Vamos lá, carretilha Midgar SG, ok? O grande diferencial dessa carretilha é o sistema de freio centrífugo FCB, denominado por eles, ok? O que é isso? Vou mostrar já direto, lá dentro aqui. Vou pedir para aproximar, vem comigo. Ó, ela tem aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, certo? E ó, abriu aqui as buchas, ok? Aqui, o FCB, o que ele traz? Buchas de dimensões diferentes, ok? A vermelha, tá? Ela é metade da estrutura da azul. O que é isso, galera? Nós temos quatro buchas, duas vermelhas e duas azuis. Beleza? A bucha azul, acionada, ó, colocou no ON, ela vai frear mais do que a vermelha. Ó, não sei se dá para focar, ó. Azul, tá vendo? Aqui acionada e a vermelha. A diferença de espessura das duas. Tá bom? E aí você vai ter muitas possibilidades aqui, ó, acionando a vermelha, ó, vermelha. Tá vendo? Aqui está as quatro acionadas, ó. Aí você pode fechar uma, fechar outra. Tá bom? Tem infinitas possibilidades. Junto com isso, você tem um ajuste externo também aqui, ó, na lateral. Que vai de zero, tá bom? A cinco. Tá bom? Ó, vou colocar aqui e fechar a carretilha, ó. Fechou. Beleza? E vem aqui no ajuste. Seguinte, pessoal. O que que permite essas duas buchas, vamos lá, mais finas, né? Vamos por aqui. É, duas buchas mais finas e duas buchas mais largas, vamos dizer assim. Tá? Bucha vermelha e bucha azul. Você foi lá, acionou uma bucha mais fina. Tá? Num, 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 antes desse sistema, vamos lá, quatro buchas iguais, vai ficar melhor agora. Se você acionou uma bucha, nossa, tá dando cabeleira. Você vai lá e aciona outra bucha, às vezes você se sente muito preso, entendeu? Sentiu preso demais aqui nas duas buchas. Com esse sistema, o que que possibilita? Você vai lá e aciona uma bucha. Ok? Acionou uma bucha. Pra acionar outra, você não precisa acionar a outra bucha mais larga. Você vai lá e acionar uma bucha mais fina, te dá uma precisão melhor nessa regulagem. Tá? Você pode acionar uma outra bucha mais forte também, três buchas. Ou as quatro, entendeu? Que às vezes, pô, uma bucha, só uma bucha acionada, tá solta demais, a outra bucha tá muito presa. Então, desse jeito, você consegue ajustar e evitar isso. Você tem que fazer um ajuste com uma melhor precisão. Ok? Tá? Tem mais o ajuste aqui, ó. Viu? Beleza? Que esse ajustinho por fora aqui, de zero a cinco também. Nossa, junto com o sistema de bucha interno, é um freio realmente, é uma carretilha que lança muito. A característica dele é de ser lançadora mesmo. Ela lança muito bem. Essa carretilha vai muito longe mesmo, isso arrisca. Tá? Eu vou passar as configurações gerais dela agora pra vocês. Tá bom? E antes, se aproxima de novo, por favor, comigo. Olha o detalhe dela, ó. Repara aqui, ó. Os quinobs, ó. Os quinobs, ó. Em EVA, ó. Tá vendo? Manivela é em alumínio. Tá bom? O corpo aqui, ele é em grafite, tá? Resistente à corrosão. Ok? O drag aqui, ó. Tá? Tem discos de carbono, tá? Com quatro discos de carbono. Tá bom? Ó. Beleza? O sistema freio intrínfego. Ela tem onze rolamentos, tá? De esferas e um de rolete. Carretel em alumínio. O drag de carbono, traz sete quilos de drag. É um drag bem forte pra uma carretilha de perfil baixo. Tá bom? Capacidade de linha dela, uma linha 0,30, cabe cem metros. E o peso, cento e oitenta e nove gramas. Coroa é em duro alumínio e o pinhão é em bronze. Tá bom? Beleza? Uma carretilha com a velocidade de recolhimento, oito por um. Beleza? Então, uma volta na manivela, oito voltos aqui no tambor. Ó, você percebe que é uma carretilha, ó. Bem solta. Bem solta mesmo. Girando, girando, girando. Ok? Tem um outro diferencial também nela, tá? É o distribuidor de linha. Esse distribuidor de linha dela ficou muito legal. Deixa eu ver na caixa aqui como eles denominaram isso. Esse distribuidor de linha. É o... É aqui, ó. É o daimo. Distribuidor daimo. O que que é isso? Ele... Ele é mais largo aqui atrás, tá? E ele finaliza ali, fino lá na frente. Aonde sai a linha do carretil no arremesso? A linha do carretil pra passar pelo distribuidor, ele é mais largo. E eu não sei se dá pra focar. Vamos tentar de novo, ó. Vamos tentar focar aqui. Vem comigo aqui de novo. Ó. Não sei se dá pra focar o distribuidor de linha. Tá vendo, ó. Atrás, ó. Distribuidor de linha. E olha lá na frente como que ele é. Isso diminui o atrito da linha. Aqui no distribuidor. Ok. Feito. Pessoal, uma carretilha aí excelente pras iscas artificiais. Ok. Manivela esquerda. Manivela direita. Muito bonita por sinal. Nessa cor aqui. Muito legal. Beleza? E essa carretilha vocês encontram na loja do Boto. O link tá na descrição do vídeo. É só clicar que vai direto pro nosso site. Valeu, pessoal. Midga SG. Maruri by Nakamura.